é bem possível, porque o Free Fire ele é recente, ele não é... Sim. O Free Fire também, ele teve um boom muito rápido, ele cresceu muito rápido, e agora deu uma diminuída de view, que eu acho que é natural, porque seria inatural ele ficar naquele pico, e agora, que tá estabilizando esse, é o que a gente pode esperar do Free Fire, né? E é o que eu falo, assim, tipo, eu vejo no Free Fire muita coisa que a gente viveu no lobo, tipo assim, meu Deus, tá acabando! E eu falo, moleque, não tá acabando, é normal, eu já vivi isso. Ou seja, acontece no Free Fire, o pessoal fala, o Free Fire está morrendo, rapaziada, vai vir outro mobile aí. Todo mês. Todo mês. E eu acho que no Free Fire muito mais ainda. Todo mês fala uma ameaça de morte ao Free Fire. Aqui no lobo a gente passou muito por isso, então a gente já sabe lidar. No Free Fire, eu acho que até os influenciadores não sabem lidar com isso ainda, né? Desse sobe e desce, sabe? Então, tipo, eu falei pro Marco, falei, gente, o Free Fire teve um pico que foi surreal, pô. Sim. E óbvio que a pandemia ajudou nisso, porque a galera tava em casa e precisava consumir alguma coisa, e, tipo, muita gente consumiu o Free Fire ou outros esportes, e agora a galera tá saindo de casa, não vai ficar assistindo o campeonato, quer sair mesmo. Então, assim, e, nossa, toda vez que sai um jogo mobile, igual você falou, ah, vai lançar o valor, tipo, ah, acabou o Free Fire. Agora! É aquele negócio do MMORPG que é matar o UOL, né? Tipo, o cara quer matar o UOL. Então, eu falo pros moleques, eu falei, eu não sei até quando o Free Fire vai durar, mas que ele não tá acabando, eu te garanto que ele não tá, pô. Tem muita gente que joga Free Fire ainda. Muita gente. Então, vai oscilar, viu? É normal. E é o que você falou, aquele pico não era normal. Não era sustentável, né? Não é. Não tem como também. Não tem como, pô. O normal é agora, ele vai estabilizar, pô. É o padrão que a gente já viu em todos os jogos, pô. Acontece muito isso, o jogo é lançado, né, e tal, e depois desce um pouquinho e tal. E vai ter aquele hype de novo, sei lá, se um time brasileiro for campeão mundial, aí vai hype pra lá, pra cima. É a mesma coisa. É, o CS passou muito por isso também. Quando os jogadores brasileiros estavam na SK e na Luminosa e tal, teve um boomzão. Sim. Baixou. Agora, recentemente, teve o boom do Last Dance, também foi um boom grande, agora tá baixando de novo. Porque eles foram mal, se eles tivessem continuado bem. Então, várias coisas que influenciam pro viewership do negócio ali, né? É, você tem que ver como que você vai criar a sua base de jogadores, base de público também, né? Porque o hype vai existir se o jogo é bom, se o jogo é divertido, se a empresa também parece que tá fazendo um bom trabalho. Se tá ganhando. Se tá ganhando, exatamente. Aqui no Brasil, interessa muito se tá ganhando. É verdade. O CS, pra mim, é uma... Eu achei a cultura do futebol, né? É. Tem que ganhar pra tá valendo a pena, sabe? É, é isso. Tipo, pra mim, o CS é o grande exemplo disso. Pois é. Porque, você pode ver, o Last Dance foi bem no Major. Caramba! CS! CS! Muita view! Eu não assisti a CS há muito tempo, por exemplo. E eu voltei a assistir. Os caras foram mal, já dropou o número de view. Eu chorei assistindo. Pô, tá louco. Eu fiquei... Depois que eles foram desqualificados, que eu vi o Fer chorando, eu chorei junto com o Fer, velho. Eu fiquei triste pra caramba. Ah, não tem como também, cara. E aí você vai ver, por exemplo, o Valorant. Tá com um ver chip legal. Sim. Tem as lote para a Ares e tal. Michel, inclusive. Incrível. Gosto muito. E será que se a Laude começar a ir mal, vai diminuir? Provavelmente. Provavelmente. É. Provavelmente. E se nenhum outro time brasileiro tomar o lugar da Laude. Tipo assim, se todos os brasileiros forem mal, vai cair, provavelmente. Rapaziada, se inscreve e dá o like aqui no canal de cortes e toda quarta-feira, às 7 horas, episódio novo, hein? Vamos lá.